Não, 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 caralho, mexeu com o DJ Doca da tropa de BH, tá doidão? É fuder geral? Elas não querem trabalhar do que se envolver com vagabundo Que te pega e te catuca e depois some no mundo Mais vazio que garota se é disso que tu gosta De jogar xeré pros cara que vende droga De jogar xeré pros cara que vende droga Se nós pedir tu desce, se nós pedir tu joga Quer fazer pumba lá pumba pro meu mano DJ Doca Se nós pedir tu desce, se nós pedir tu joga Quer fazer pumba lá pumba pro meu mano DJ Doca Só de ouvir sua voz fiquei com calor na xeréquinha Tá calo então faz o leque, tá calo então faz o leque Tá com o fa... Tá com calor na xeréca, joga pro jefim da sete Joga, 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 joga pro jefim da sete Joga, joga, joga pro jefim da sete Tá calo então faz o leque, tá calo então faz o leque Tá com calor na xeréca, joga, joga, joga pro jefim da sete Não, não, não caralho, mexeu com o DJ Doca da tropa de BH Tá doidão? Quer fuder geral? Elas não querem trabalhar do que se envolver com vagabundo E te pega e te catuca e depois some no mundo Mas faz o que garota se é disso que tu gosta De jogar xeréca pros cara que vende droga Se nós pedir tu desce, se nós pedir tu joga Quer fazer pumba lá pumba, com meu mano DJ Doca Se nós pedir tu desce, se nós pedir tu joga Quer fazer pumba lá pumba, com meu mano DJ Doca Só de ouvir sua voz fiquei com calor na xeréca Tá calo então faz o leque, tá calo então faz o leque Tá com fa... Tá com calor na xeréca, joga pro jefim da sete Tá calo então faz o leque, tá calo então faz o leque Tá com calor na xeréca, joga pro jefim da sete Joga, 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 joga pro jefim da sete Joga, joga, joga pro jefim da sete Tá calo então faz o leque, tá calo então faz o leque Tá com calor na xereca Joga, joga, joga Hoje é fim da sede Mais homem no pique de 2020